Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos mostrar que mesmo sem representar uma epidemia, a gripe H1N1 vem assustando as pessoas. Antes mesmo da campanha nacional de vacinação, muita gente está procurando as clínicas particulares para se imunizar contra a doença. Também vamos mostrar as obras raras que existem na Biblioteca Pública Graciliano Ramos. Alguns remetem a um período colonial brasileiro. Aqui no estúdio nós vamos conversar sobre a retração do mercado imobiliário alagoano. Ano passado quase não houve lançamento de novos empreendimentos. Também vamos falar sobre a falta de chuvas que agrava a crise hídrica no Rio São Francisco e, consequentemente, no estado de Alagoas. Então sai daí, o Pauta Especial já está no ar. Do início do ano até agora foram registrados em Alagoas 10 casos suspeitos do tipo mais grave da gripe H1N1. A Secretaria de Saúde do Estado diz que não se trata de uma epidemia e não há necessidade para medo. No fim de abril terá início a campanha nacional de vacinação contra a doença para os chamados grupos de risco. Mesmo assim, nas clínicas privadas, as filas de pessoas que querem se imunizar não param de crescer. Com a chegada do período conhecido como quadra chuvosa em Alagoas, que vai do mês de abril até julho, começa também a preocupação com doenças como a gripe comum e a H1N1. O Ministério da Saúde confirmou a morte de 71 pessoas que tiveram a doença de janeiro até o dia 26 de março deste ano. Em Alagoas, nos três primeiros meses do ano, foram notificados 10 casos suspeitos de H1N1. Nenhum deles ainda confirmado. O paciente começa com a síndrome gripal. Então o que é a síndrome gripal? Febre de início súbito, vem a tosse, a dor de garganta acompanhada de cefaleia, mialgia ou atralgia. E o que é isso? Cefaleia é a dor de cabeça, mialgia é a dor no corpo e a atralgia é a dor nas articulações. Quando é que esse paciente pode complicar para uma síndrome respiratória aguda grave? Então, quando esse paciente, além de sintomas que eu falei, ele apresenta a dispineia, dificuldade para respirar. Na rede pública, a campanha nacional de vacinação, destinada a alguns grupos prioritários, começa em 30 de abril e vai até o dia 20 de maio. Alguns estados no país irão antecipar o início da vacinação pelo SUS. Aqui em Alagoas, a campanha também será antecipada e deve começar no dia 25 de abril. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a previsão é vacinar cerca de 710 mil pessoas que estão dentro do grupo de risco. O público-alvo para a campanha são as gestantes, as puerras até 42 dias após o parto, os profissionais de saúde, os idosos acima de 60 anos, criança de 6 meses a menor de 5 anos, população privada de liberdade, pneumopatas, renal crônico, diabético, hipertensos e a população indígena. A preocupação com a doença tem levado milhares de pessoas a procurar as clínicas particulares. Como a quantidade de oferta tem sido bem menor do que a procura, todas as clínicas de Maceió estão sem a vacina. A senhora chegou a ir em outro lugar? Eu liguei para o 4 horas, pediatria. Não tinha também? Não tinha também. Nesta clínica, 2.500 doses contra H1N1 acabaram em apenas 3 dias. Muitos dos seus pedidos, feitos às distribuidoras de medicação, não estão chegando. O mercado não tem quantidade de vacina suficiente para a gente atender. Todas são importadas, são multinacionais e a gente depende da chegada ao Brasil. O mercado imobiliário de Alagoas passa por um momento de contenção. Novos empreendimentos não estão sendo lançados. E os que estão sendo entregues são remanescentes do boom do mercado imobiliário ocorrido até 2013. Embora não tenha dados estatísticos, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, essa contenção já resultou em demissões. Para conversar com a gente sobre esse momento do mercado financeiro, aqui conosco o diretor da DEM, Joaquim Santana. Isso é uma consequência de quê? Da crise internacional? O que está acontecendo? Miguel, do telespectadores da TV Educativa, Miguel, nós não estamos vivendo de crise internacional. Vamos falar a nossa realidade hoje, é uma crise interna e ela é política. Nos últimos dois anos, nós estamos passando uma dificuldade muito grande política. Como diz alguns, o executivo do Sintêrico Legislativo, e a gente está vendo esses escândalos aí, o que é que ocorre a partir daí? O investidor se retrai. O próprio comprador de imóveis se retrai. Porque ele fica indo, eu vou perder meu emprego? Eu vou estar empregado? O que é que vai acontecer com a economia? Nós hoje temos uma gama de 1 milhão e 600 mil desempregados nesse país. Tudo por conta de uma crise política que a gente está vivendo. O mercado imobiliário é muito sensível a qualquer tipo de crise. Por quê? Nossos investimentos são a médio e longo prazo. A maturação do edifício, a partir da hora que você faz o projeto, até a hora que você entrega o imóvel, leva quatro anos, cinco anos. Diferentemente de uma fábrica de automóveis, que amanhã desliga o botão e para de produzir. A gente, quando começa, não tem como parar. Vem o que? Vem os atrasos por falta de material, por uma falta de dinheiro, o mercado imobiliário também se retrai muito, porque os juros subiram muito. Você já tem uma taxa Selic hoje muito alta. Então, você vê todo dia, a Caixa Econômica aumentou 0,5%. 0,5% de juros na Caixa Econômica, quer dizer que ele aumentou praticamente 4% no valor do imóvel. As regras do financiamento também mudaram. No meio do jogo. De repente, nós começamos o prédio há três anos atrás e hoje nós estamos com uma regra completamente diferente quando o nosso cliente vai assumir o financiamento. Antes, a Caixa financiava 70% e, às vezes, 100%. Não, repara, o maior problema, Miguel, não é nem os 70%, é o juro. Porque quando nós iniciamos... Estou entregando o Palácio Sampieta agora há três anos atrás, o juro era 10%, hoje está 12,5%. Ou seja, aumentou o quanto? 22%. Então, a prestação que o cara ia pagar 3 mil é 3,6%. Aí, a capacidade de renda dele não cresceu proporcionalmente. O que é que aconteceu? Você perdeu o cliente. Quando é na hora de você fazer o financiamento, o cliente não tem condição de financiar. Ou, às vezes, no caminho, alguém que estava no conjunto da renda familiar perdeu o emprego? O emprego. Agora, eu vou afirmar uma coisa. Chegou o momento do comprador. Por quê? Quem tem reserva, não é? Sim. Quem tem reserva hoje está, como diz o outro, está numa vantagem muito grande. Por quê? Nós estamos há praticamente dois anos sem lançar empreendimento nenhum. Esse é que é o grande problema. A gente desempregou 40% da nossa força de trabalho. Eu tinha 210 empregados no ano passado, hoje eu estou com 105. Metade, exatamente a metade. Bom, primeiro. Segundo, os preços estão abaixo. Se você for fazer a correção, dois anos, três anos para cá. Por quê? Porque, como você não tem mercado, você não aumenta preço. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa assim. Mas eu fiquei muito esdrúxido, o que você estava me dizendo. Vai faltar em Malva e Maceió, por duas razões. Primeiro, porque nós não lançamos. Segundo, a área mais valorizada de Maceió é a parte baixa da cidade. Por um dos problemas que a Casal passa, que é de esgoto sanitário, que você sabe, então foi tomada uma medida que foi proibido. O Ministério Público não proibiu, que ele não pode. Só quem pode proibir é juiz, mas ele recomendou os órgãos públicos que não dê licença de condição. Então, você vai na Casa Aula, não dá. A Prefeitura, não dá. Porque eles têm uma recomendação do Ministério Público. Mas, por outro lado, isso se dá uma equilibrada no mercado. Você não tem excesso de oferta. É, mas você entende o seguinte. Oferta de mercado é uma coisa curiosa. A medida que eu estou acabando o estoque, não tem novo para vender, o preço vai subir. É. Aquele preço que estava caindo por falta de comprador... Vai subir. Vai subir. Vai. Mesmo sem ter o comprador. É lei de oferta da procura. Então, o que acontece? Nós não temos obra. Porque nós não fizemos obras há dois anos atrás, porque não tem financiamento de caixa, segurança de vender. E, segundo, não temos licença de condição. Que diferença para um período anterior a esse... De 2013. Quando eu recebi aqui mesmo, dizendo que está faltando engenheiro em mão de obra. Infelizmente, a realidade hoje é completamente diferente. Agora, é hora do comprador. É. O que é que acontece? Eu não começo a obra... Eu não comecei a obra dois anos atrás por meio da crise. Agora, o que a crise está passando? Porque, na realidade, eu vou lhe afirmar uma coisa interessante. O mercado voltou a comprar. Eu tenho números. Eu lancei um empreendimento lá no Litoral Norte. Eu venho em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, gastando dinheiro com luz. E a água empregada, tomando conta de estande. Vem o fim de ano, fecha, porque, você sabe, o mercado de mobriera tem férias coletivas. Para a nossa surpresa, começou a comprar. Então, nos últimos dois meses, eu vendi 11 unidades. E estou discutindo venda. Porque não é só você vender, é começar a procurar. Então, os clientes já estão procurando. E aí é que eu digo. Essa proibição, ou essa recomendação do Ministério Público, já está há um ano que não se tira a licença. Então, você imagina, está atrasando o quê? Esses pedras eu vou ter daqui a três, quatro anos. Então, vamos atrasar aí cinco anos de oferta. Você há de convir que, quando eu for para o mercado, eu vou ter o lançamento sem ter produto. Mas qual o problema? Eu acho que há um exagero nessa recomendação. Porque um apartamento, o prédio, você não constrói em um mês, talvez um apartamento você constrói em quatro anos. Nós estamos com um problema de esgotamento de Santana, que o governador anterior, o Teu Vilela, fez o trabalho praticamente todo. O governador atual, graças a Deus, está continuando. Não é normal. Para a nossa felicidade, o governador atual está continuando com as obras. Vai deixar praticamente aquela parte debaixo da cidade toda saneada. Já está pronto, já está tudo enterrado, como diz o outro. Que é coisa que o político não gosta de fazer. Quer enterrar dinheiro em esgoto. Porque durante a fase que você está fazendo esgoto, é um saco. Você andar por lá, as ruas tudo esburacadas, então, ao invés de acrescentar voto, tira. Porque depois de pronto, ninguém vê. Mas o construtor, então, está torcendo para que acabe essa crise política? Sim. Nós só temos uma crise política. Eu converso com meus amigos todos e o dinheiro dele não sumiu, não. O dinheiro está guardado. Ele jogou o meu dinheiro, está... Outra coisa, com a Selic alta, a aplicação financeira fica muito atraente. Então, falaremos de perspectivas boas também, não é? Com fé em Deus. Vamos agradecer o Joaquim Santana, ele que é da ADEME. Muito obrigado pela entrevista. Suas ordens, quando você precisar, estamos aqui para esclarecer. No próximo bloco, a gente fala da falta de chuva na Bacia do São Francisco e como isso afeta a crise hídrica no local e em todo o Estado. Você também vai conhecer as obras raras que existem na Biblioteca Pública Graciliano Ramos. Tem livro do período colonial brasileiro. O Especial volta já.